Então vamos lá, ensinar a galera a voltar pro spot. Você vai vir, vai criar apt no N, normal, né? Tá? Pt, pt, colocar a senha e tal, padrão, que todo mundo já sabe. Aí aqui, aqui que é o segredo, você vai vir aqui, aqui vai estar os membros da apt, beleza? Aqui você vai escolher o mapa que você quer ir. Só funcionando em mapas com elemental, tá gente? Vamos aqui pra Dark Swamp, onde eu já tô. Swamp of Dark. Mine Zone é Hotspot, Subzone é Spot normal, certo? Aqui você escolhe o elemento da Gate, tá? Lembrando, se você deixar all, ele vai procurar qualquer elemento. Se você colocar no Gate Fire e nesse servidor tiver todos os Hotspot Fire ocupados, ele vai trocar de servidor. Então, é bom deixar aninhar o elemento, tá? Ou tenta no Gate o elemento que você quer, que você vê que tá vago. Aí aqui é a quantidade de membros, pronto. Você vai dar home time. Toda vez que algum membro da sua PT morrer, ele vai voltar pro spot sozinho. Ele vai, é daqui ó, ele vai lá da safe pro spot sozinho. Ele vai procurar o spot, é lento, mas ele vai tranquilo, ele vai bufar a PT toda. Ele não vai entrar areatório. Matou um chá, ele vai voltar. E ele fica, eu acho que 99 vezes fazendo isso. Então, o cara vai te matar e você vai ficar voltando pro spot 99 vezes. Esse aqui não tem erro, é muito bom. Foi a melhor coisa que já inventaram. Às vezes pode dar um bug e outro, quando mata o GM da PT. Mas mesmo assim, tá voltando tranquilamente. É só fazer isso aqui, que os caras vão ficar só perdendo tempo matando vocês.